Olá, por onde anda o cantor e ator Seu Jorge? Muita gente nem sabe, fica se perguntando, será que ele está cantando? Será que ele está fazendo shows? Por onde é que realmente ele está? Está no Brasil? Não! O cantor e compositor Seu Jorge, que foi sucesso com várias músicas e também no filme Cidade de Deus, está morando já há alguns anos lá em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele se mudou com a família, a esposa e duas filhas e vem ao Brasil frequentemente somente para eventos profissionais e também para divulgar sua cerveja, cerveja artesanal. Por que Seu Jorge resolveu ir embora do Brasil? Segundo ele, ele queria aperfeiçoar o seu trabalho como ator, não mais como músico. Parece-me que agora, música só de vez em quando, só para curtir alguns momentos. Ele quer realmente ver as filhas crescer, diz que só volta para o Brasil depois que as filhas realmente estiverem bem crescidas, estudadas, entrar numa universidade, saber o que querem para a sua vida. Seu Jorge, vez ou outra, posta uma foto aqui, outra colar, de como anda a sua vida pelos Estados Unidos, pela terra do Tio Sam, ao lado da família, ao lado da mulher e ao lado das filhas, também ao lado de alguns novos amigos. Ele diz que as leis no Brasil não favorecem essa coisa da música, por exemplo, a engenharia de som, lá nos Estados Unidos tem um sindicato, tem sindicato para maquiadores, e aqui no Brasil não, a coisa anda meio que devagarinho, a coisa meio é burocrática, para aprender, para aperfeiçoar, lá nos Estados Unidos está bem melhor, e ele sente que profissionalmente tem sim crescido muito, tem se valido a pena ir morar lá nos Estados Unidos. A gente fica com saudade, seu Jorge, mas desejando muito sucesso e muitas realizações para o seu Jorge, bloco social, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Tchau, tchau.